Filmando, fazendo esse trabalho Pra divulgar nos seus canais Das redes sociais Do Youtube, né E vou ouvindo lá tal E vou lá E dou uma checada lá no canal Do Ednei Silva A Ednei Silva tá em calvogada Tá em vaquejada Tá na praia, tá no rio Tá no forró, no cultura na praia Só vou dizer uma coisa, o senhor não tá em tudo pra lugar Ednei Silva, mais de 16 mil Escritos São Paulo, o pessoal já veio aqui Através do Canadá Rio de Janeiro, Ceará Fortaleza, Pernambuco Recife Muita gente tá aqui, porque às vezes As pessoas não gostam De mandar Divulgar, fica quietinho no seu lugar Dançando forró Mas muita gente já esteve aqui nessa tenda Desde o ano passado No meu comando, né No meu comando, como fala Mas o saudoso mestre Afrizo Acácio Também teve diversas pessoas Aracaju Maceió Que é a nossa Zalagoa A nossa capital Do estado das Zalagoas Maceió É, o estado de Pernambuco Várias pessoas estevam aqui Safoneiros Cantores Enfim, né E o nosso amigo Ednei Silva A partir das 6 horas da noite de hoje Se você não é inscrito Nenhum canal Os terapeuta ou isto Que vão tratar Ajudar a cobrir a diabetes E Santana de Pernambuco Eu não tô ganhando nada Dessa doutora Mas já tá cuidando De quem tem diabetes A diabetes Que é uma doença que mata Mas vocês tem médicos já Que competentes Que dá Não é que os outros não são É que estão se Se aprofundando na situação No caso Estão estudando a matéria E tem uma médica de Santana Que eu nem recordo o nome Mas já tá cuidando E sempre a gente traz Informação E sempre leva Alguma coisa de vocês Que aqui é É muito carinhoso Estar aqui com vocês São meus irmãos Somos os seres humanos Estamos aqui Numa passagem Muito bonita E pequena na terra Um paraíso tão bonito Que os homens Estão se degradando Se destruindo Com guerra Matando inocente Não vão levar nada Os próprios que formam A guerra Eles são Para mim são nojetos Que não vão levar nada Vão se destruir Por uma questão de poder Que não é deles Não tem nada Nós estamos aqui Só diminuindo Alguma coisa Que nós temos O bom é fazer o bem Amar uns aos outros E respeitar Esquece que isso é bom Se você tem No seu armário Um sapato Que você não usa Tem pessoas que precisam Que não podem comprar Eu e você Nós temos o direito De estudar Outros não têm O direito certo Tem pessoas Igual a nós E muitas vezes Melhor para Deus Do que nós Se não tiver o direito De ir para a escola Não tem o direito certo Precisa dessa ajuda Se você Se nós procurar Fazer o bem De qualquer forma Cada dia Não custa um alô Não custa um sorriso Não custa pegar Na mão do velhinho Para atravessar a rua O cachorrinho Vem e tira Com o carro no pisar Se você vem dirigindo Respeito Para a densa Isso são coisas da vida Só tem a ganhar Porque nada é nosso Nós estamos aqui Numa passagem bonita E essa passagem Seria que ser vivida De uma forma Muito humanitária Eu queria pedir a vocês Aquele bordão nosso Os aplausos Para Jesus Cristo E para nós Cadê meu povo? Sem o diazinho Não estamos a lugar nenhum Eu acho que a religião É universal É Deus Cada um segue o caminho Que quer que Isso é bom Agora vamos se preparar Para namorar Dançar Matar a saudade Porque a vida É tão pequena Não é, senhor? Sabera Tudo é forte Chama! Chama! O maçom preto, pra ele assim, canta melhor Já nos olhos do maçom preto, pra ele assim, canta melhor O maçom preto, vim de sol, mas não pode aguar Talvez a cena de uma canhola, desde que o céu pode sonhar Talvez a cena de uma canhola, desde que o céu pode sonhar A sofrer do teu cantar, é tão triste igual ao meu Também roubaram o meu amor, que era linda, roubaram só meu Também roubaram o meu amor, que era linda, só de saber Tchau galera! Quando me vim, cantou, curri pra ver você Atrás da serra, solava, eu não se caldei Quando você me derrubou, eu não me esqueço Meu coração, meu amor, que era linda Quando me vim, cantou, curri pra ver você Atrás da serra, solava, eu não me esqueço Aí pessoal, pisadinha! Quando me vim, cantou, curri pra ver você Quando me vim, cantou, curri pra ver você Atrás da serra, solava, eu não me esqueço Meu coração, meu amor, que era linda, eu não me esqueço Corra a mão da gota, daí é a marinha da água Corra a mão da gota, daí é a marinha da água Corra a mão da gota, daí é a marinha da água Corra a mão da gota, daí é a marinha da água Corra a mão da gota, daí é a marinha da água Corra a mão da gota, daí é a marinha da água Corra a mão da gota, daí é a marinha da água Corra a mão da gota, daí é a marinha da água Corra a mão da gota, daí é a marinha da água Corra a mão da gota, daí é a marinha da água Eu não vou dar o sininho, Eu não vou dar o dom ele Eu não quero ser vazio, Nem agora ser vazio, Sabia me encantando Lunguinha do teu mundo, Sabia me dar o Teu amor Fica em boda-se passarinho, Alive a minha dor Eu e nem me adem, Eu não vou dar o seu pecado Eu não sei o que eu não tenho, Eu não vou dar o meu sapimento Eu não vou dar o meu amor Eu não vou dar o meu amor Se faz de mim, você me conta Me dá tudo o que eu quero Toda bem do que é seu Se faz de mim, você me conta Eu sou igual um caçadinho Que a sua ganhou, a minha torre deu Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não dá certo Comer, comer, comer Safadinho, se ele é goiabão Eu vou vender, comer, comer Safadinho, se ele é goiabão Você faz de mim, você me conta A gente tá na cama Você fala que me ama O que eu quero Se faz de mim, neném Molequinha, com que eu posso ir Eu fico fulgor Porque você me prometeu O neném pra nossa casa Mas sei que até agora não dá certo O neném O neném Se faz de mim, se ele é goiabão O neném O neném Se faz de mim, se ele é goiabão O neném 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 Me dá teu coração Tô ficando com você Nessa tarde O neném O neném O neném O neném O neném O neném Eu me caso com você, é só de mim Mas também como estou, é o jeito que eu sei Eu me amareço, eu me amareço E por toda a vida nunca mais Eu me amareço, eu me amareço Eu me amareço Eu me amareço, eu me amareço Eu me amareço, eu me amareço 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 Eu me amareço